200 novos conselheiros tutelares foram eleitos neste domingo, uma disputa, né, numa disputa que envolveu quase 900 candidatos. As votações foram realizadas em 30 regiões administrativas do DF, em todos os locais de votação foram usadas urnas eletrônicas cedidas aí pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. 200 vagas para conselheiros e 400 para suplentes foram preenchidas. Os escolhidos vão trabalhar de 2020 até 2023 nos conselhos tutelares, nas regiões em que se candidataram. No DF existem 40 conselhos tutelares, eles contam aí com uma equipe de 5 conselheiros com dedicação exclusiva e outros 10 substitutos. Acabou de votar aqui no CF11 de Itaguatinga, como é que foi? Tranquilo, rápido? Olha, agora a tarde a votação é bem tranquila, não peguei fila, fui primeiro a votar. Votação tranquila, né? Muito tranquila, né? Devia estar lotado isso aqui com fila. Você já tinha uma colinha certa para votar aqui? Eu tinha já alguns nomes já, né, são vários amigos que me pediram, mas eu escolhi o nome que eu realmente achava que fosse melhor para todos nós, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão fundamental de apoio, de assistência às famílias que realmente estão numa situação que precisa desse apoio de governo. Ele é a porta de entrada, uma função muito importante, tem que ser valorizada. Se quiserem realmente melhorar alguma coisa, eles têm uma ferramenta enorme na mão de ser agente transformador. Eu acredito nisso.